Oi, menina! Oi, menina! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim, começando mais um vlog aqui no canal, gente. Meus amores, hoje a gente tá indo limpiar o Whale, a Newton, a gente vai lá, olha algumas coisas em algumas lojas lá, e eu vou gravar um pouquinho de vídeo pra vocês, né? E também, gente, a gente tá indo lá com a intenção de ver uma lavadora de alta pressão. Não temos ainda, né? Ainda não compramos a nossa, nós temos vontade de ter, o Whale, a Newton. Nós temos as nossas motos, né, gente? Então a gente precisa pra lavar nossas motos. Se a gente achar lá, porque é muito difícil, gente, achar uma lavadora de alta pressão nas lojas aqui na cidade vizinha, e ainda por cima com preços bacanas. Vocês sabem que tudo hoje em dia nos sites são mais baratos, né? Mas a gente vai lá dar uma olhadinha, dar uma olhadinha assim por cima, nas lojas que a gente conhece lá, que vende, e vamos ver se o valor vale a pena comprar pra trazer pra casa ainda hoje. Se não, depois a gente vai dar uma olhadinha nos sites aí, né? E a gente vê se a gente compra, a gente fala pra vocês. Mas eu vou aproveitar e gravar um videozinho pra vocês. Marido tá aqui, bora, marido? Dá oi. Oi, gente. Vamos lá, querido? E aí, Marido, tem vontade de ter uma lavadora de alta pressão? Com certeza, né? É muito tempo, né, já era pra gente ter comprado, pra gente lavar a moto aí. Só na mangueira, assim, é muito complicado, gasta água. Demora mais. Com a VAP é muito fácil, prático, pra fazer só uma limpeza, bater uma água na mão, é muito bom. Verdade, com duas motos dedicadas precisa, né? Com certeza. Deus abençoa que agora a gente vai lá dar uma olhadinha pra ver se encontra, né? Vamos lá. Meus amores, chegamos aqui em Piauí, andamos já em algumas lojas, né, Lenita? Saí agora da loja aqui de variedades, né? E a gente foi na Casa do Bahia também. Não encontramos a VAP por aqui nessa loja aqui, a gente foi na Casa do Bahia, né? Não tem nenhuma, gente, pra gente olhar, né, Lenita? Aqui é devagar. Mas a gente encontrou uma lá no Magazine Luiza, não foi? Muito boa, a gente já tinha olhado até no site, né? E o preço tá melhor que no site, na verdade. Então a gente vai dar uma olhada lá de novo e mostrar pra vocês quando chegar lá na loja. Se a gente comprar, eu falo pra vocês. Mas tá com preço bem bacana, né, Lenita? Melhor que no site, gente. Tipo, no site sempre é mais barato, né? Mas tem coisas que a vista também sai mais barato, né? Aí eu comprei na lojinha de variedade, vou mostrar pra vocês aqui. Dois processadores de tempero que eu já tenho, né, gente? Mas a corda sempre arrebenta, inclusive a minha tá arrebentando já. Tava R$10,00 cada, eu peguei logo dois pra deixar de reserva. Por quê, gente? Ele ia R$15,00. Então agora que abaixou pra R$10,00, tem que aproveitar a promoção, porque depois volta pra R$15,00 de novo. Sabe aí quando nossa cordinha arrebenta, tem que pagar R$15,00. Então eu peguei e comprei, ó, dois por R$20,00. Olha que maravilha, um verde e um preto, tá? Estamos indo lá agora na Magazine Luiza, gente. Olha só, eu já gosto de passar aqui nessa pracinha. Essa pracinha é tão gostosa, fresca, cheia de árvores. É aqui que a gente vem quando tá a época de Natal. Tá cheia de luz e tudo iluminado, tudo decorado. Já gravei vídeo aqui pra vocês, fica muito lindo, né? Aqui é a praçazinha do centro, né? Muito bom aqui, já gosto. Bem verde. Bom, meus amores, chegamos aqui na Magazine Luiza de novo. E a gente já tinha olhado aqui, né? Mas a gente foi pesquisar em outras lojas também. Porque, né, gente, não pode fazer a compra no lugar que chega. Primeiro tem que pesquisar bastante, né? E a gente achou essa aqui, ó, da Electrolux, né? Que eu olhei no site já, as avaliações são boas. Muitas pessoas compram ela, ó. Tá vendo? E tem essa aqui da Tramontina, gente, tá vendo? Mas a diferença de preço é... Essa daqui é R$500 à vista e a de cá é R$605. Tem essa outra marca aqui, mas a gente não conhece. Então a gente não vai arriscar, né, gente? Não quis nem saber o preço. Então a gente entrou em acordo que eu e a Lenita acho que a gente vai levar essa Electrolux aqui mesmo, ó. Ela é muito boa. Tem uma ótima potência. Tem rodinha, tem tudo que a gente precisa, né, gente? Só pra lavar a calçada, as motos também. Acho que tá ótimo. Prontinho. Já vai embalar ali pra gente tá fazendo o pagamento. E é isso, gente. Graças a Deus a gente encontrou, né? Chegamos agora, gente. Olha só. Trouxemos na moto. A gente é um pouco pesada, viu? Essa VAP. A gente fala VAP, mas não. VAP é a marca. Vamos parar com essa mau costume de... Vamos parar com essa mau costume. Valeu. Gente, e essa lavadora, ela é pesada, viu? Né? Levinha não, viu, filha? Pra trazer de moto. Tá brincando não, viu? Mas graças a Deus que a gente conseguiu trazer, né? Porque não tinha mais ônibus pra pegar perfume pra cá. Então trouxe assim mesmo, né? Do jeito que deu. Na perna. Então vamos abrir ela aqui pra vocês verem agora, né? Depois a gente vai tá testando. E lavando a moto dele pra poder inaugurar. A minha moto, vocês viram que no último vídeo eu lavei. Então, né? Não vai inaugurar com a minha moto porque eu já lavei a minha moto. Mas agora, quando precisar, tem lavadora de alta pressão. Vai ajudar muito, 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 muito. Tô muito feliz por essa conquista, né, gente? Tudo é bênção de Deus nas nossas vidas. Temos que ser gratos e eu sou muito grata por tudo que o senhor tem dado. Então é isso. A gente vai abrir aqui pra vocês verem. Pronto. Vocês já viram lá, gente, assim por cima, né? Mas não custa nada a gente mostrar os acessórios que vêm. Tudo direitinho ali, né? Pra ter noção de como que é. Isso aí é o que mesmo? As rodas? As rodinhas. Aqui está a mangueira de água. Essa mangueira, quantos metros será, hein? Parece que é pequena, né? É. Três metros deve ser. Oxe. Eu vi no site umas de cinco metros, de três metros. Ela não parece que nem três metros tão pequena que é. Aqui está o encaixe da mangueira. Aqui está a pistola, né? Eu acho que chama pistola disso aqui. Uhum. Eu acho que é a pistola. É. A pistola mesmo, sei lá. Ativa a água, se eu sair água. E a bichona. A máquina, o aparelho. Ah, o negócio da metragem que fala, é da tomada, né? Que fala que é três metros, cinco metros. É a tomada, né? E a mangueira. A mangueira também? Aham. Bico. Ah, sim. O bico de encaixar ali. É, só testar. Inaugurar. Aham. Pois é, gente. São esses os acessórios que vêm nela, tá vendo? Aí a gente vai ver depois como é que utiliza e mostra pra vocês. Ó, gente. Tirei aqui dessa cola pra vocês verem, ó. Tá vendo? Comprei esses dois que eu tinha falado pra vocês lá, né? Vai ser muito útil quando o meu outro quebrar, porque esse aqui quebra é muito fácil, né, gente? Mas eu não consigo mais viver sem isso, porque pra processar alho, cebola na mão, fia, não gosto não, viu? Então eu comprei porque tava na promoção por R$10,00 hoje, né? Pra guardar de reserva. Vou deixar guardado até na caixinha mesmo, porque eu não vou usar por agora, né? Que o meu vermelho ainda tá prestando. Porém, a conta já está começando a comer. Então, quando quebrar, fia. Tem dois aqui, ó. Novo esperando. Ah, rapaz. Gente, a Elenita já vai testar aqui, ó. Pensei que ele ia usar amanhã, mas ele já vai usar logo hoje. Pra testar aqui, pra gente ver, né? Porque tem sete dias pra trocar, pra devolver. Se apresentar algum defeito, né? A gente já vai ver aqui agora. Ele vai fazer a instalação ali da questão da mangueira, né? Que tem que ter. Pra poder estar utilizando pela primeira vez. A moto já tá ali na rua. Então, vou jogar uma aguinha ali pra gente ver. Como é que ela é, a pressão dela. A gente já vai ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enquanto isso, tô aqui expondo geladinho, gente. Delicioso. Manhã que fez. Fugueira, ó. Lindo pra manhã que eu leio, ó. É, já tá arrancando o rejeito aí. É. Só é de leve, né? Abre. Nem vai ver, né? Já escreve, ó. Tá arrancando a pedaço. Tá voando minhas pernas. Deus é mais, arranca o passei, gente. Arranca o como sujou tudo, Carlos. Arranca o pedaço. Bom dia, meus amores. Continuando o vídeo de ontem pra vocês, gente. Ontem eu nem filmei mais nada depois que a gente terminou de mostrar lá o uso da VAP, né? Aí, agora que eu voltei aqui nessas gravações. Eu vou colocar o leite pra cozinhar agora. Ui. Comprei esse leite aqui na mão da minha amiga que vende, né? E aí, eu vou cozinhar aqui dois litros. Pra tomar com café e tal, né? E os outros dois litros ali, gente, ó. Eu não vou cozinhar. Vou colocar pra coalhar. Como é que põe pra coalhar? Põe na vasilha, tampa e deixa no sereno a noite todinha, né? Aí, eu vou tá colocando só de noite lá fora. Mas eu vou colocar na vasilha. E deixar sem cozinhar que vai cortar. Vai ficar tipo como se fosse uns pedaços de coalhada. Que chama coalhada, né? E aí, vai ficar uma delícia, gente. A coalhada. Aí, o que que eu vou fazer? Geladinho. Vou bater com açúcar. E suco de morango pra ficar parecendo geladinho de Danone. Fica uma delícia. Vocês não tem noção. Então, é isso, gente. Agora, é isso que eu vou fazer aqui, né? Vou cozinhar leite. Hoje, eu não vou fazer comida porque já tem comida pronta. Tem arroz, tem carne frita, tem feijão. Tudo aqui de ontem. Tava na geladeira. Esses panelas eu tirei. Só vou fritar mais alguma coisa de carne pra entrar e fazer uma saladinha, né? Enquanto a noite não chega, eu vou deixar aqui no cantinho, ó. Coloquei aqui nessa vasilha de suco, né? Tapei. E só de noite que eu vou pôr no sereno. Fica de olho que eu vou não derramar meu leite. Pelo amor de Deus. Aí, aqui, vou lavar as garrafas pra devolver. O leite já cozinhou. Agora, eu vou fritar aqui uma linguiçinha. Acabei de cortar aqui na tábua, gente. Essa linguiçinha, ela é diferente, sabe? Não é aquela defumada, não. É uma que vem num pacotinho fechado. Aí, eu gosto de comer frita. Nunca mais tinha comprado. É dessa aqui, ó. Tá vendo? Ficou uma aqui ainda. É um embutido misto cozido, gente. Eu já gosto. Nunca mais tinha comprado ela, não, viu? As primeiras eu já comprava. Depois eu dei uma parada. Aí, hoje, eu resolvi, né? Fritar ela que eu tinha comprado esses dias atrás aí. Que deu vontade de comer. Ela é bem temperada. Não é defumada nem nada. Mas é uma delícia. Eu vou fritar aqui com um pouquinho de óleo, né? E minha filha, eu não sei vocês, mas eu gosto de tomar café de leite depois que o leite termina de cozinhar assim, ó. Na hora, quentão. Vou até fazer um cafezinho aqui nessa chugira pra mim. Porque depois que o leite esfria, aí eu já não faço questão. Mas quando tá quentão assim, ó. Eu amo tomar com café. Eu já tomei café preto hoje duas vezes. Então, agora eu vou tomar com leitinho, né? Até porque tá longe da hora do almoço indo um pouquinho. Então, acho que não vou perder a fome por causa disso, não. Então, vou colocar um cafezinho aqui dentro e tomar. Tem uma loucinha pra lavar ali, louça pra guardar aqui. E é isso. Ó, gente. Ela vai inchando quando vai fritando, tá vendo? Eu gosto que ela fica crocante assim, ó. Torradinha, tá vendo? Dourada. Mas eu coloquei muita aqui na panela. Ela tem que ficar uma, né? Em cada espacinho da panela pra ela torrar o lado de baixo. Depois a gente virar o lado de cima e torrar também. Mas como eu coloquei muita, não vai dar pra torrar tudo. Vai torrar umas e outras não. Mas não tem nada não. Mais uma vez que eu fritar, eu já sei, né? Tem que pegar uma panela maior. Então, fritar só a quantidade que forra o fundo da panela. Pra ficar tudo torradinho. Que é uma delícia. Já esquentei a carne frita aqui pra quem não quiser a linguiça. É pouca, mas dá. Aqui tem arroz esquentando e o feijão fervendo. Agora eu já vou preparar uma salada de tomate com alface americana. Já tá lavada, que eu lavei na última vez que eu preparei. Deixei lavada pra hoje. Tudo anda mal, parece não ter fim. Você questiona por quê, mas já desenhei o que não. Sou Deus que ajo no silêncio. O homem questiona, mas só eu entendo. Eu tenho o tempo certo para agir. Sou teu milagre com fio. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. As tuas lágrimas colhi. A tua fé me alcançou. O teu clamor moveu meu coração. Vou te abençoar. Hoje é o tempo de você colher. Aquilo que com lágrimas você plantou. Com fé e oração. Tome em posse da vitória que hoje entrego em tuas mãos. Hoje é o tempo de você colher. Aquilo que com lágrimas você plantou. Era um ferido pra muitos perdedores. Mas hoje te levanto como um novo vencedor. Hoje é o tempo de você colher. Aquilo que com lágrimas você plantou. Era um ferido pra muitos perdedores. Mas hoje te levanto como um novo vencedor. Receba a vitória, sinta a vitória. Sou um Deus que muda toda a tua história. Levante suas mãos, comece a cantar. Hoje é o dia do milagre. Receba a vitória, sinta a vitória. Sou um Deus que muda toda a tua história. Levante suas mãos, comece a cantar. Hoje é o dia do milagre. Eu aceito o Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou barro exaleiro Me presta por inteiro Me refata se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Mocinho concluído, então, meus amores, né? Falta só temperar a salada Feijãozinho fervido Tá pouco, mas a gente vai comer hoje, vai acabar Vou cozinhar outro, né? Carninha, arrozinho E aqui A linguiçinha, né, gente? Então é isso Deixa eu guardar esse óleo Hum Já vim experimentar a linguiçinha Uma delícia, muito bom Bom, meus amores, é isso aí Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Se gostaram, um pouco o like Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Pra não perder mais nenhum vídeo novo Que eu vou postando aqui no canal E se gostou, também compartilha, tá bom? De beijos e até o próximo vlog Toca o like! Tchau!